E é claro que o Dia das Crianças não podia passar em branco, né? Um projeto educacional e ecológico em parceria com a concessionária Águas do Rio ensina a destinação correta para o óleo de cozinha. Vamos ver na reportagem. A água tratada é melhor para a saúde. Uma salva de palmas para a Kébila. Você sabe como a água chega até a sua casa? Eu não acho que ela faz. Como você pode reutilizar a água na sua casa? A roupa. Lavar a roupa e pegar no balde e limpar a escada, quintal. Aqui no Rio, o projeto de educação ambiental que funciona dentro de escolas públicas tem apostado no potencial das crianças como agentes de transformação. O resultado tem sido impressionante. Crianças de 8 até 12 anos têm ensinado em casa os pais a destinação correta do óleo de cozinha. Jogar o óleo de cozinha na pia ou no vaso, além de contaminar o meio ambiente, entope a tubulação. O óleo misturado com a água se solidifica, vira uma amassadura, como uma pedra. Olha só. Meus pais jogavam óleo no vaso e também na lixeira. Botavam na garrafa e jogavam na lixeira. E esse é o certo? Não. Agora você já sabe como é a maneira correta? Sim. A maneira correta é colocar dentro da garrafa PET e levar para o posto de coleta de óleo. Mais próximo. E vocês têm feito isso em casa? Temos. Para conscientizar a garotada e os adultos, Águas do Rio, que também é responsável pela manutenção da rede, criou uma gincana em escolas públicas. Ganha a turma que arrecadar mais óleo de cozinha. A gente está vendo aqui, gente, o óleo de cozinha. Essa garrafa pessoal que trouxe, a turma de vocês. Sim. Antes, na sua casa, como é que você descartava óleo de cozinha? A maioria das vezes a gente jogava dentro da privada ou na pia. E agora? Agora a gente pega e coloca dentro de uma garrafa e vai para um ponto de coleta. A competição termina no fim do mês e, pelo menos nesse campeonato, o Mengão está na frente. A turma que está liderando com folga é o sexto ano do CIEP na São Rubro Negra, no Leblon. Cerca de 700 litros de óleo foram arrecadados nas escolas envolvidas nesse projeto nesse ano. E uma única turma arrecadou quase 400 litros, é isso? Exatamente. Quase 400 litros de óleo para a gente. É um resultado incrível que mostra justamente o resultado desse trabalho, que é de formiguinha, mas que a gente tem certeza que gera grandes resultados, grandes impactos. Pedir nos restaurantes, pedir em bar, eu pedi para minhas tias, eu pedi para todo mundo. Eu postei até na internet pedindo. Gabi é a professora da turma, responsável por engajar o grupo. O prêmio vai ser um passeio. O destino ainda é segredo, mas essa jornada já aponta na direção de um futuro melhor. Eles são muito competitivos e se você perguntar para eles, vão falar que eles puxaram a mim. E eu não sei porquê, porque eles falam isso, mas eles falam que eles querem ganhar. Eles nem sabem qual é o prêmio, mas eles... Não sabem? Não sabem. Eles deduzem que é um passeio, uma festa, alguma coisa, mas eles falaram que eles querem ganhar. E também tem uma consciência ambiental diante disso, né? Então, ganhar e a importância do descarte do óleo corretamente. Uma vez eu estava vendo no Instagram mesmo, um palestrante falou que a criança não aprende, com aquele professor que sabe muito, mas com aquele professor que dá mais amor e respeito. Então, eu viso muito isso.